Helena, qual é o grande segredo que você tem para lucrar com o Steel Frame? Qual é a técnica especial que você usa de abordagem, de negociação? Como é que você faz para ter todo o sucesso? Como é que você faz para ter fechado mais de 100 milhões de obras de Steel Frame em todo o Brasil? Vamos lá, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu já estou há mais de 3 anos no mercado e tenho uma técnica exclusiva para você que eu vou estar falando agora. Existe um efeito chamado efeito abrir carteira. O que é o abrir carteira? Você aproximar o seu cliente devagarinho. Primeiro você vende algo mais barato para ele e depois você vai crescendo essa gradativa e você vai aumentando o seu ticket médio da obra. Essa que é a técnica especial que eu gosto muito de usar para fechar obras, para fechar negócios, para vender obras de Steel Frame, projetos que seja. Como é que funciona isso, Helena, de abrir carteira? Qual que é o ideal, né? O que é o ideal de uma obra de Steel Frame? É você primeiro vender o projeto. No projeto, normalmente, é mais barato do que uma obra completa de Steel Frame. Então, uma dica que eu dou para você. Não saia passando já o preço, tipo assim, a sua obra vai custar 2 milhões. Cara, tu vai assustar o cliente. Ele vai sair correndo. Meu Deus, 2 milhões. Não tenho 2 milhões agora. Agora, se você fala assim, olha, essa obra daqui para eu poder conseguir te passar o preço correto, certinho, vamos fazer uma coisa? Contrata primeiro o meu projeto estrutural, depois a gente fecha a estrutura, depois a gente fecha as placas, depois a gente fecha os acabamentos. O que você acha? É assim, normalmente, que eu fecho os meus negócios e eu consigo lucrar mais com Steel Frame. Então, primeiro, eu vou e falo. Eu já tenho uma ideia. Você, com o tempo, você também vai ter uma ideia de quanto vai custar a obra da pessoa. Mas você não fala, porque senão você vai assustar ela. Você vai fazer primeiro ela abrir a carteira. Então, vamos supor que a obra é 20 milhões. Aí você vai falar, não, ó, é só obra de 20 milhões, eu vou gastar aqui uns 40 mil com o projeto. Então, você fala com o cliente, ó, cliente, vamos fazer o seguinte. Eu não tenho como passar o valor certinho e eu não acho justo eu te dar uma expectativa e depois eu não conseguir atender a sua expectativa. Vamos fazer uma coisa. Vamos fechar primeiro o projeto, vamos fazer a negociação, você me dá um sinal e depois você vai me pagando por partes. Então, você me paga agora 10 mil. Você me paga 10 mil, eu começo a fazer o seu projeto, eu vou entregando o seu projeto, vou te entregando também uma lista de material em que a gente vai conseguir estar definindo a quantidade dos materiais do seu projeto. E depois a gente vai evoluindo. Esse é o efeito abrir carteira. Uma venda que seria 20 milhões, o cara começa pagando 10 mil. Quando ele paga 10 mil pra você, isso é um número até que eu vi outro dia num evento de marketing. Depois que a pessoa compra de você um produto, ela tem 16 vezes mais chances de fazer uma segunda compra com você. E aí quer dizer então que logo depois dos 10 mil eu vou dar os 20 milhões? Não. Você vai gradativo. Lembra que a gente conversou que o projeto, ele vai pagar por partes? Então ele paga 10 mil, depois ele paga 10 mil. Aí depois você fala com ele, olha, já temos o projeto suficiente pra você conseguir comprar o seu aço. Esse é o momento que você vai falar sobre o aço. E aí você vai explicar pra ele, olha, o aço normalmente é um pagamento adiantado. O que que faz? O pessoal da fábrica, eles compram a bobina, eles eslitam a bobina, entrega depois aquela bobina eslitada na sobra, pra depois conformar o perfil e depois o perfil seguir na sobra. Então da mesma maneira que a gente fez com projetos que você foi pagando aos poucos, vamos fazer essa mesma coisa com aço? Então normalmente o cara dá um sinal, você compra, aí depois ele paga outra parte quando o aço chega na fábrica. E aí vem uma parte legal, né? Até esse momento o cara não vai ter visto nada. Então sempre registre os momentos, faça marcos de entrega com o seu cliente. Mostre pra ele o que do projeto já tá pronto, mostre pra ele a foto da bobina que ele tá comprando, ou certificado do aço, né, que ele vai tá comprando. Mostre pra ele quando a fita de aço chega na obra. Porque até aquele momento ele não vai ter nada em mãos. Então é muito importante você registrar e marcar as vendas pra ele. E venda por etapas. Faça dessa maneira e vá utilizando o efeito do abrir carteira. Em que você vai aos poucos aumentando ou não aumentando. E você pode ter certeza. Que no final você vai ter chegado no resultado dos 20 milhões. Mas o cara nem vai ter percebido. E o nível de confiabilidade dele em você se torna muito grande. Ao ponto de você debater com ele mais pra frente. Poxa, aqui na sua sala, em que você tem uma preocupação acústica, ao invés da gente usar a placa de gesso ST, por exemplo, vamos usar a placa de gesso Fonic, que tem um desempenho acústico muito maior e você não precisa trabalhar com duas placas. Que é o dobro de mão de obra, por exemplo, que demora mais tempo. Aqui nesse corredor em que a gente tem um grande fluxo de pessoa, ao invés da gente trabalhar com duas placas ST, vamos trabalhar com a placa Impact, por exemplo, que tem uma resistência maior. Então, aos poucos, você vai pegando uma confiabilidade com ele e as coisas que você indicar e as coisas que você instruir pra ele, ele vai estar seguindo. Dessa maneira, você vai conseguir lucrar muito mais com as suas obras, ter uma tratativa e até ter chance de fechar maiores negócios. Gostou dessa dica? Agora, se você gostou dessa dica, o que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Deixar nos comentários. Porra, Helena, mudou a minha vida. Ou então, você vai fazer o seguinte, eu até recomendo fortemente que eu faça isso. Vai pegar, tem um linkzinho aqui embaixo que manda você diretamente pro meu WhatsApp. WhatsApp da Dama. Você vai lá, vai clicar, vai me mandar um oi, salvar meu número. É muito importante você salvar meu número, senão você não recebe as mesmas mensagens que eu mando. E aí, em seguida, vai estar recebendo informações gratuitas e diretas e boas dicas exatamente como essa. Fechou? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. E aí, em seguida.